Viva o tempo com a parte 4, eu não sei Deixe like Inscreva E aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Não tem como é Gente, não tem como é o vídeo Não tá dando Não, não tá dando certo Não, vem cá só gravar Vem cá só desengravando Tá, desengravando Ah, tá gravando Tá gravando